E está começando mais um Quino Orando, que o povo gosta, fofocando, fofoca, notícia em tempo, que a gente não vem aqui pra falar de notícias. Posso começar com a primeira? Pode. Joaquim Fênix acha o filme do Coringa ruim. O melhor é ele, o melhor é lá no Festival de Veneza, ele aplaudiu, todo mundo aplaudiu no filme, ele cochichando assim, e a galera que faz leitura labial falou, it's terrible, o terrible é muito, é muito, ele fez, olhou pra câmera, it's terrible, fez muito assim, a Lady Gaga, não, não é, não fala assim, não aqui, não, em casa a gente conversa, mas... Ai, começamos bem o Pinguim, que está caminhando, que surpresa, que surpresa, Colin Farrell, como é que é que você falou, Papai Moura? Você já criticou o Colin Farrell? Melhor ator, melhor ator da atualidade, entregou o que todo mundo esperava dele, puta que atuação, cara, cada plot twist que você fez de queixo caído, cada virada que o personagem dá em cada capítulo, cara, a direção dessa série está impecável, porque não é um filme de super-herói, é um filme de máfia, isso é muito foda. É, ele está ambientado no background de super-herói, mas é um filme sobre um cara que está se tornando mafioso, né, e não só Colin Farrell, a atriz que faz a irmã Sofia, é maravilhosa também, nossa, ela está entregando para um caralho, que mulher verdadeira, você viu o quarto capítulo era no manicômio? Não, não vi, esse eu ainda não vi, eu não cheguei lá ainda. Assustador, tá? A entrega dela é assustadora, porque faz dela a inocente até o momento que ela sai, como ela vira vilã, do cacete. É, não é isso. E falando agora de DC, James Gunn confirma os Lanternas Verdes, né, ele confirmou aqui que o... Quem é o Batman? Tá aqui o Lanternas Verdes. Vocês querem o Batman? Não, não tem o Lanternas Verdes. Ele confirmou que o ator Kylie Chandler vai viver o Hal Jordan, né, e a surpresa principal que o Kylie Chandler, ele é meio conhecido já, ele fez algumas comédias românticas, ele fez o Lobo de Wall Street, fez o Godzilla, enfim, o Super 8. E se eu não me engano, ele disputou com o Ryan Reynolds pra ser o primeiro Lanterna Verde e perder o papel. É, e agora ele fez, então beleza, agora a surpresa ficou pro ator Aaron Pierre, que vai viver o Joe Stewart, que é um ator que ele tava fazendo uma série, não um filme, que saiu na Netflix, eu quero assistir inclusive, todo mundo tá falando bem que o filme é um puta filme de ação chamado Rebel Rides, que é um filme de ação, e a galera falou, pô, o filme é bom pra caralho, não sei o que, papapá, e o moleque disse que ele fez o teste numa sexta-feira, na segunda, na terça-feira, e o galera, não é isso aí, tá decidido. Então, tipo, ele vai ser o Lanterna Verde, então temos os Lanternas Verdes aqui confirmados. Quem é o Batman? Ah, tem os Lanternas Verdes. Até o cripto já confirmou que vai ter o cripto, né, o James Gunn divulgou a imagem do Supercom, e divulgou que vai ser um vira-lata ainda, então, tamo, que vai ser um vira-lata, então nós temos aqui, só não definiu o Batman mesmo, mas o resto. É muito legal, porque ele tá puxando o supernome da Era de Ouro, né, que tem o cripto, que ele é um herói bem do bem mesmo, que reflete isso pra todo mundo. A minha preocupação é ter todos os criptonitas coloridas, um leque lutou mais, eu só queria entender um pouco, eu acho que isso a gente vai ter que esperar, mas qual é a posição do roteiro, porque ele tá trazendo um pouco do, não é do reino da manhã, mas é daquela Liga da Justiça que é controlada e é uma empresa, não é uma Liga da Justiça, não é uma Liga da Justiça que, como é a ONG, que é um nome beneficente, acho que pode dizer isso, que não segue nenhum país, que é livre. E nesse caso tá me parecendo muito trazer uma Liga da Justiça montada pelo Maxwell Lorde, que a gente viu em Mulher Maravilha, um personagem já conhecido, público, mas que ela é paga por empresas ou pelos próprios Estados Unidos pra ter missões americanas. talvez esse seja o enredo pra trazer essa, de novo, o heroísmo à tona, né, que é o que todo mundo reclamou que, infelizmente, o super-não do R. K. Viu não tinha. É. Ah, o que mais? A DC, a DC, tem mais alguma coisa da DC ou era isso? Só não temos o Batman, só não temos o Superman... A questão do dia que a gente já conversou, que o Matthew Reeves não se posicionou ainda quanto a que universo pertence o Batman dele, né? Exato, a treta é o seguinte, que o chefão da Warner bateu lá e falou, irmão, vamos economizar, economizar é o que ele quer dizer o seguinte, economizar na... Por que escolher outro Batman, se nós já temos o Batman aqui legal, Robert Batson, que funcionou? Então a treta é essa que tá rolando essas conversas entre o Matt Reeves, o Slaslav e o James Gunn, entre os três, de que vamos fazer o Robert Batson ficar cânone, vamos fazer ele se tornar o Batman aí e tudo mais, então... Não vejo diferença. O Nolan também fez isso e disse que não podia, acabou acontecendo, não foi o mesmo ator, mas é o mesmo Batman. É. E eu acho que também ainda não divulgou quem vai ser a Mulher Maravilha, né? Eu acho que isso também é uma incógnita, né? Mas aí minha dúvida é, acabou o contrato da Gal Gadot? Então, aí já é uma especulação minha, tá? Eu acho que rola um movimento lá de tipo assim, beleza, ele tá repaginando tudo. E eu acho que com certeza o chefão chegou lá e falou, irmão, Gal Gadot, menina gente boa, botou a estampa, botou a Gal Gadot no pôster, é dinheiro, entendeu? Ela vai trazer dinheiro, primeiro que o filme seja ruim, ela vai trazer dinheiro. Por que que a gente não continua com ela, entendeu? É uma teoria minha, eu acho que o James Gunn também não decidiu sobre Mulher Maravilha por causa que possivelmente tem essa conversa, entendeu? Porque beleza, o filme lá do Shazam lá, já bateu descanteio, todo mundo já bateu descanteio, o Dwayne Johnson bateu descanteio, mas Mulher Maravilha, ninguém bateu ela descanteio. Na verdade o terceiro filme foi cancelado, né? Já não vai acontecer. É, foi cancelado, acho que o quarto, não? Terceiro, terceiro, não, dois. Ela tem o primeiro, segundo. Eu ouvi um boato que existe a possibilidade de ter o terceiro, mas é sem o Steve Travel. É, eu acho que eles estão enrolando ainda, entendeu? É, para definir o universo, definir história e tudo mais. Talvez ele ache uma outra atriz para substituir, mas eu acho que deve rolar uma conversa lá no fundo que... Porque não faz sentido ter um filme, o terceiro filme da Mulher Maravilha, se eles já vão pensar numa nova Mulher Maravilha. É, mas pode fazer um novo filme da Mulher Maravilha. É, mas ainda vai ter um filme da Supergirl, vai ter um monte de coisa, então eu acho que eles vão jogar para frente ainda. Mas esse filme da Supergirl é com o James Gunn. Exato. Esse, inclusive, parece que todo mundo que leu o roteiro da roteirista lá, todo mundo elogiou, falou caralho, disse que o roteiro é muito bom, disse que o roteiro é muito bom, a história é muito boa. Vamos ver. O James Gunn não é um diretor, o que ele fez com Guardiões da Galáxia foi um momento mágico do cinema, dessa trilogia, de heróis que ninguém nunca ouviu falar, eu conhecia porque eu li o quadrinho, mas a maioria nunca ouviu falar e ele construiu uma coisa poderosíssima, tanto que foi muito, inclusive, bem utilizado pelos irmãos russos nos dois filmes dos Vingadores, e agora a expectativa que ele vai fazer é descer, porque agora é descer dele, até porque ele deve estar rindo de ponta, ele deve estar rindo de ponta a ponta, entendeu? Entendeu a receita? Ai, ai, ai. E o resto tudo foi para o buraco adentro, né? É. Ó, ainda falando de descer agora, agora essa é a mais gostosa. A gente comentou no programa do Coringa, mas a gente vai, vamos aprofundar. A franquia, o filme Terrifier 3, né? Bom. Desbancou o Coringa da bilheteria. Eles não só... Eu não fazia ideia de que era essa franquia, porque essa franquia não é nem filme B, é série D, campeonato... Várzea, várzea. Várzea, entendeu? O primeiro filme, são três filmes já. O primeiro filme, ele acho que custou, tipo, 100 mil dólares, e ele bateu quase meio milhão, né? O primeiro ou o segundo filme. Ele bateu uma bilheteria muito boa, tipo, foi pra casa do milhão. O filme custou... O segundo filme, eu acho que ele custou, tipo, 800 mil ou 500 mil dólares, bateu 40 milhões, sabe? Esse terceiro filme, que custou 2 milhões, e legal, os estúdios assediaram o diretor, mas ele falou, não, mal quero, porque rolou uma treta o seguinte, eu tava lendo sobre isso. Porque o filme é meio gore, né? O filme é um filme de terror, tudo. E eles vendem muito, inclusive, o segundo filme eles venderam muito nisso, porque a galera ia assistir o filme, e aí o que eles faziam? Eles gravavam lá do cinema, tipo, com um minuto de filme, com dois, comecinho do filme, a galera saindo e indo embora, sabe? Porque, porra, porra, mano, que filme pesado pra caralho, não sei o que, todo mundo saindo. E aí eles usaram isso como marketing, né? Tipo, ó, você quer ver o que essa galera sentiu? Vê assistiu o filme, e isso funcionou. E é um filme que não tem nenhum grande estúdio por trás, e nada, e rolou muito assédio pro diretor em cima disso, só que, só que vem aquela conversa, o filme tem que ser classificação indicativa pra adolescente, o diretor não, vai ser maior de 18. Tanto que ele nem pegou classificação indicativa, na França mesmo ele pegou maior de 18, um monte de país, deu um monte de polêmica aí. E agora eles surfaram no hype do Coringa, porque o Coringa fracassou, e eles tão surfando no hype, tipo assim, vem ver o palhaço de verdade, mano, vem ver o palhaço de verdade, você quer ver um palhaço louco? Vem ver o nosso. E no primeiro final de semana, o filme mal estreou, na pré-estreia, o filme bateu 18 milhões, o filme custou 2, bateu 18. Se pagou até a alma, né? Já se pagou tranquilo, e tá fazendo todo o marketing gratuito, tipo assim, ó, vem divertir aqui, vem ver o palhaço de verdade, não sei o quê, e desbancaram um filme de 200 milhões. Não fala, não fala, não fala, não fala, é mentira. Ai, 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 ai. Vou falar como falaram, é mentira, é mentira, é mentira. É, e os caras conseguiram, aí pra você ver, né, com pouca grana, o cara consegue fazer muita coisa, fazer um barulho, fazer um filme que, eu não vou saber se é bom ou ruim, mas a galera diz que é legal, é gore, tudo, né, é um público muito nichado, então, tipo assim, quem não gosta não vai gostar, mas quem gosta vai se divertir. E eu fiquei curioso agora, eu não conhecia a franquia agora, eu fiquei curioso, quero assistir pra ver qual é a do filme, né? Boa sorte, boa sorte. Eu não sei, vou lá, vou ser expectativo, né, mas, enfim, mas o filme já se pagou no primeiro dia. Eu assisti Rorinha dublada, devia ter assistido em inglês, deve ser melhor, que eu não ia entender nada, ia falar, caralho, que filme, aço, Matheus, pelo amor de Deus. E falando em Coringa, Coringa já tem data pra sair, já vai ter, não tem data, mas já foi confirmado que ele vai sair no streaming, deixa eu ver se já tem a data, peraí que a matéria é 29 de outubro, que já estará no streaming. Quando o filme... É porque é o seguinte, né, porra, chegou lá no cinema, fez barulho, aí tem contrato com a distribuidora, né, cumpriu o contrato da distribuidora e falou, meu irmão, não deu dinheiro, velho, o exibidor não vai querer exibir um filme que não tá dando, né? Porra, tá vindo um monte de filme aí, tá vindo o Venom 3 aí, os caras querem abrir para o Venom 3, entendeu? Venom 1 e 2, bateu 700 milhões, né, etc. Então, meu amigo, o distribuidor falou, irmão, encosta esse negócio aí, vai para o stream, se vira aí, e foi embora, entendeu? É isso. E Branca de Neve e os 7 Anões vai estrear? Polêmica. Essa é polêmica. Acho que a gente já falou sobre isso, não? Não, mas... A gente comentou o trailer, né? Comentou o trailer, não. Não, é... A gente ia gravar e acho que alguma coisa aconteceu que a gente não gravou. Alguma coisa séria, acho que eu não sei se era você que estava passando mal ou era eu, mas a gente já gravou. Acho que foi o dia que você passou mal e teve que desligar para ir correndo para o banheiro. Ai, Branca de Neve e os 7 Anões de CGI, maluco. E a briga das atrizes, né? É, já tem briga com o elenco, já tem briga com... Porra, como é que põe galgador para ser a bruxa? É, é. O espelho, espelho, espelho meu. Tem alguém mais bonito do que o espelho tendo que mentir para ter história? O espelho fala não e passa o... Acaba o crédito, né? Não, não tem não, Branca de Neve. Não existe ninguém, não existe ninguém. Acabou o crédito. Que bom, que aquela sobrancelha da Branca de Neve é duas taturanas no rosto. Coitado. E a menina é bonita, mas eles deixaram a menina mais feia ainda, porque... Porra, em vez de fazer a galgador feia, né? Não, não. Igual a gente viu o Thor lá no Mad Max, lá na Furiosa, lá que ele está com narigudão e tal. Não, a galgador está belíssima e eles cagaram na Branca de Neve. Eu não quero nem falar dos anãos em CGI, porque isso aí é polêmica, deixa quando a gente vê o filme. Se vai ter, né? O povo quer saber, Matheus, Blade... Eu não estou sabendo mais de nada. Cancelou de novo? O povo quer saber, Matheus, Batgirl, o filme. Batgirl, quando sai Batgirl, nossa. Essa pica é do James Gunn agora, hein, James Gunn? Pô, podia soltar, o filme está pronto. O filme está pronto. Você viu a entrevista do Michael Keaton? Ah, essa eu não vi. O Michael Keaton falou, cara, eu acho triste, mas eles me pagaram, está tudo bem. Está certo ele, né, meu amigo? Está tudo bem, ficou ruim, né? O dinheiro caiu na conta, o Pix caiu, meu amigo. Ah, ficou ruim. E agora... Aí eu pergunto, o que faz com a Supergirl do Snyder? O que faz com a Batgirl desse filme do universo? O cara já se acabaram para pegar o papel, e aí o filme vai ruim, ou nem vai para o cinema, e aí você já é esquecida de novo, já tem uma nova para substituir? Não, a atriz que fez a Batgirl, coitada, eu acho que quando ela leva o currículo lá... Pô, mas tu fez Batgirl? Mas cadê esse filme? Pois é, né? Tendo aí que eu pôr no currículo, coitado. Pô, chega lá, tipo assim, né? A gente teve aí, os que fizeram o Batman. Eu fiz o Batman, é uma bosta, é uma bosta. Mas tá aqui, eu fiz o Batman, ok. Agora, coitado, eu fiz a Batgirl, cadê aí, cadê? Coitado, não tem podinho, né? Mas pelo menos ela fala, mas eu não fiz o Batman e Teia. Que tem uma que ficou calada, né? Tem uma que pegou o papel, porque ficou calada, né? Não falou que tinha feito... Não falou para ninguém, falou, meu amigo, nem pôr no currículo. É CGI, não fui eu, não. Não fui eu, não. Eles usaram IA. Bola de Marvel. Marvel. Homem-Aranha 4, né? Já tá... Sim, foi anunciado Homem-Aranha 4. Legal. E... Como é que é a treta? Você que tá por dentro, que a Sony dividiu. Falou, não, tá liberado de novo. É, a Sony tá negociando. Não estava negociado Homem-Aranha 4. Parece que agora, esse Homem-Aranha 4, a ideia é... Isso não é oficial ainda, mas já saiu em alguns sites. O acordo é... A Sony abre mão de fazer os filmes do passado, devolve todo o universo do Homem-Aranha para a Marvel, mas fica com os direitos. Então, ela vai receber dinheiro pela produção, mas ela não produz nada. Então, todo o universo do Homem-Aranha que tivesse... E aí, isso, o que aconteceria? Seria de novo um tipo de multiverso, mas agora o vilão seria o Venom. E talvez não seja o Venom mesmo o Venom do Venom que a gente conhece. Ah, agora eu quero ver essa bagaça. Eu queria o Venom do Tom Hardy com o Homem-Aranha. Parece que não, que o Tom Hardy ainda não está negociado isso, se ele vai ou não para a Marvel. A princípio, ele encerra agora, realmente, até porque ele é meio que produtor desse Venom 3. Então, esse Venom 3 traz um vilão muito foda, que também é um semideus. Então, tudo pode acontecer, ou nada, né? É. E falando de... Eu acho que a Sony para, na minha opinião, a Sony para, lança a Craven e para porque não está rentável. A única coisa que é rentável para ela é a animação do Homem-Aranha e o filme do Venom. Eu acho que lá deve estar um caos, assim, de tipo... Cara, não mistura o Homem-Aranha ou o Tom Hardy com esses caras, não, bicho. Não mistura. Mas ela tem três Homem-Aranhas. Assim, se a Sony se assume como o Aranha-verso e traz um dos Homem-Aranhas de volta e cria histórias com ele, ela venderia. O problema é que ela não sabe fazer. E aí cria esse problema. E eles... A foca que tem é que o Venom 3 vai apresentar o vilão chamado Knu. Que é um deus. É, que pode ser interpretado pelo Norman Reedus, o Dary Dixon de The Walking Dead. Ah, sim. E... Ele tá confirmado que ele vai aparecer, mas não confirma-se nada de que eu acho que ele vai ser o vilão do cestesto sinistro. Acho que vai ser isso. Eu acho que vai ser isso. O Venom talvez, o Knu não. O Knu ser o vilão desse... Não, do cestesto não. Não? Não, não, não. Porque os cestestest sinistros são vilões urbanos. Então é o Octopus, é o Electro, é o... O Octopus, o Electro. Pode ser o... É o Venom, pode ser. Abutre. Abutre, exatamente. São vilões urbanos. Mórbios. Isso. Madame T. Ai, peguei pesado agora, né, mano? Desculpa. Ai, caralho. Esse é o verdadeiro multiverso da loucura. É, vamos lá. Eu tô doido pra ver o Venom 3, porque vai ter um cavalo se transformando no Venom e... É isso. E vai ter um sapo virando o Venom também, tá? Sapo? Você tá me zoando, ou você assim? Não, eu sei, né? Ai... O que é mais? Da Marvel, da Marvel, da Marvel, da Marvel. A Marvel não divulgou muita coisa, deixa eu ver aqui. Não, agora é fim de ano, né? Ah, eu gostei da entrevista do Harrison Ford, que o pessoal falou, porra, mas o Harrison Ford, você tá fazendo um personagem? Ele falou, irmão, a gente tem que se adaptar a tudo. A gente tem que tá pronto pra tudo, ó. É, eu fui de carreira onde eu vou te dar um dinheiro bom, né, e ainda manter a minha imagem viva, né? É. Ó, a gente... Eu não vi ainda, eu tô esperando terminar, eu quero... Mas você tá assistindo Agatha desde sempre. Sim, muito bom, muito bom. Muito bom. Muito bom. É porque já saiu um spoilerzão aqui de que o menino lá é o filho da Wanda. Calma, calma. Calma, calma. Eu tomei spoiler, eu não vi ainda, mas... Pode, ainda pode ser. Existe sempre. Cada capítulo isso vai e volta. Entendi. É que o final do último capítulo deixou muito, 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 muito claro que ele pode ser por causa de um comentário e o poder que ele apresenta. Mas também comentou que o Mephisto existe. Entendi. Agora comentou que o Mephisto existe. Sério, 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 comentou mesmo. Então, assim, se é ele, por que ele tá mais velho do que o menino? E por que ele não... Sabe, tem algumas explicações ainda pra dar pra se... Porque existe o Scratch, que é filho também da Agatha, que deveria aparecer e não apareceu ainda. Então, tem muita história ainda mesmo. Assim, a série foi uma coisa maravilhosa. Ela tá, se eu não me engano, no quinto ou sexto capítulo de oito. Ou nove, não tenho certeza. E agora ela já deu uma virada na série que ninguém esperava, porque normalmente essas viradas que tem, essas revelações, são no último capítulo. E aí ela tem mais dois ou três capítulos pra dar uma... Tá, é isso mesmo? É verdade? Isso foi muito legal da Marvel. Porque eles estão... Inclusive, é a primeira série que aparece com o título de séries Marvel, tá? Não é mais o universo cinematográfico Marvel. Já estão ajeitando as coisas, né? Então, isso tá muito legal, porque a série, ela usa cenas da WandaVision. Então, aparece... A Wanda aparece nas cenas do WandaVision. Aparece a Agatha nas cenas da WandaVision também, misturadas com as cenas normais. E tem muito conteúdo próprio da série, com atores de WandaVision e atores do universo Marvel. Então, tá muito bem construída, porque ela não tá focando nos... Assim, qual a provisão da série de nove capítulos? Ela começa três capítulos muito bom, ela dá barrigada em três capítulos, e depois dá os três capítulos finais pra encerrar a história. Nessa, não. Nos quatro capítulos, ela começa e termina quase a mesma história. pra tentar explicar agora o que ela quis dizer com tudo aquilo. E foi a primeira vez que a Marvel fez uma série desse tipo. E, de novo, é a série mais barata da Marvel. É tudo maquiagem e efeito especial mínimo. É. Eu vou ver. Eu animei, porque você falou muito bem na série, e quando o Moura começa a me falar umas coisas assim... Eu tô zoando. Não, eu quero assistir, só que eu fiquei... Como você me falou que eu quero episódios pequenos, eu falei, vou esperar, vou esperar juntar tudo, e a gente... A gente... A gente assiste depois. Beleza? Com calma. Boatos de Obi-Wan Kenobi, segunda temporada. Obi-Wan Kenobi... Nossa... Ai... Ai... Ai, 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 ai... É... Vamos lá. Eu não tenho o que opinar, tá? Eu já falei nesse programa. Eu não vejo mais nada relacionado a Star Wars que sair, tá bom? Eu não tenho esperança, mas não. É isso. Ó, você me perguntou... Não sei se foi agora nesse programa, foi do Blade. Eu tenho notícia do Blade aqui, ó. O Kevin Feige afirma que Blade é um projeto prioridade dentro da Marvel, mas até agora eles não encontraram os diretores. É a segunda vez que sai o diretor do filme, né? Eu não vou lembrar a ordem, mas o primeiro diretor, ele saiu por divergências criativas, né? Sim. É, com o Machado ali, rolou treta, parece que o Machado ali... Diz que o filme não tava legal, o Machado ali não tava gostando. Ele é produtor do filme também. E aí saiu. E depois, de novo, o outro diretor saiu, né? Que é o diretor... Se eu não me engano, se eu não estiver falando besteira, é o criador do X-Men 97, que rolou uma treta. Não sei se a gente chegou a falar sobre isso. Sim, sim, sim. Só o vizinho com o carro brabo aqui, mas vamos lá. Tá falando, falando sim. A gente falou porque rolou a treta que o criador, o showrunner de X-Men 97, ele foi demitido da Marvel por comportamento sexual, alguma coisa assim. Onde a gente viu o Olifãs? Exatamente, o cara tinha um Olifãs, cara. Eu entrei no Instagram do cara e eu olhei assim e falei, mano, se a Marvel demitiu o cara por isso, velho, os caras tá muito assim... Ainda demitiu um cara que tá fazendo personagens que são os X-Men, que trabalham com minorias, né? Aí demitiu o cara por isso. Eu pensei, porra, ele deve ter dado uma de Kevin Spacey, né? Deve ter encurralado alguém no banheiro. Não! Só porque o cara posta as fotos dele do jeito que ligou. Mandaram o cara embora, porra. Aí eu falei, a Marvel foi muito contraditória agora, hein? Aí todos os atletas olímpicos americanos e australianos tinham que ser dispensados, né? É, tem uma galera aí que tem que ser dispensado de muita coisa. Eu fiquei assim, eu falei, cara, os caras mandaram o cara embora por isso, sabe? Eu pensei, porque quando saiu o escândalo, sei o que o pessoal, eu falei, mano, ele currou alguém nos bastidores. Não, é só porque o cara tem um perfil que ele posta as fotos dele lá e... Ok, beleza. É, eu conheço essa história com o diretor chamado James Gunn. É, e é muito contraditório, ainda mais se tratando de X-Men, pra pegar e falar, irmão, X-Men é isso. Ai, ai, ai. Então o Blade tá aí, o Blade tá travado, não sai mais nada. Posso dar uma dica? Pode. Traz o Wesley Snipes de volta. Traz o Wesley Snipes de volta. Machado ali, dá tempo, dá tempo. Dirige o filme, Machado ali. É, Machado ali, você ganhou o Oscar, irmão. Você ganhou o Oscar, pai. Não regride assim, não. Olha, analisa bem. Não pensa no bolso, pensa na carreira, entendeu? Cara, assiste o Deadpool, vê o cara lá. O cara tá muito monstro. A piada, eu sou o único, não adianta. E acabou que por enquanto é mesmo. Ah, não, tem uma série. Ah, mas a série é aquilo, né? Enfim. Ó, pra gente fechar aqui, eu quero trazer essa notícia que o Brasil está no páreo do cinema. Vou trazer duas, mas uma que a gente já viu que já foi escolhido o filme brasileiro pra disputar uma vaga no Oscar. Pra disputar a vaga no Oscar. Não é que ele vai pro Oscar, ele vai disputar a vaga, que é o filme Ainda Estou Aqui, que ganhou prêmio pra caramba, que é do Walter Salles, que fez o Central do Brasil. E agora ele volta a fazer o filme com a filha da Fernanda Montenegro e estão disputando esse prêmio. Mas, agora falando do cinema nacional, Curitiba, Francis Ford Coppola diz que se inspirou por fazer Megalópolis, o filme, se inspirou em Curitiba. Essa, pra mim, foi a melhor notícia. Quando fala de cinema nacional, é isso. Essa é a discriminação com o cinema nacional. Entendeu? Não tira que eu vejo muito o filme nacional. Quer falar do filme? Quer falar da série do Malvino e o Salvador? Ele quer falar. Peguei o Macaé de Aquiles. Peguei pesado agora. Agora, falar de filme nacional de cada Oscar não dá, não. Pior que eu vi o trailer, velho. O trailer é pesadão, pô. O trailer é meio tenso. Vamos ver. Agora, o do Megalópolis é a notícia bombástica mesmo. O Coppola diz que se inspirou em Curitiba pra fazer o filme. E ele vai vir no Brasil pra divulgar o filme. Megalópolis, que é o filme que ele gastou tudo que ele tinha, igual ele fez em Apocalipse Não, e tá flodado a fracassar de novo. Outro dia, eu tava na Netflix, apareceu Predador. Aí eu falei, que filme do Predador é esse que eu nunca tinha visto? Aí eu fui lá olhar. É aquele Predador que luta contra os caras que são perturbados e aí conversa no ônibus. Você não vai lembrar desse filme, não? Não. Tem um garotinho que é autista e ele faz os desenhos. Caralho, você viu esse filme e já esqueceu. Eu também esqueci, Matheus. Você falando assim, Predador é o nome? É, 2019, 2020. Extinto Predador, não é não? O Repredador. Extinto Predador. Predador, 2019. Mas não é do Predador, do Predador não, né? O Predador é o Predador mesmo, cara. Eu falei, que filme é esse? Aí eu comecei a ver, eu falei, puta que pariu. Ah, o Predador. Caralho, mas onde você achou isso aqui? Meu Deus. O Mora, você tem muito tempo livre, viu, Mora? Onde você acha isso estranho? Não, é porque, gente, vem muita coisa. A primeira manchete, por que eles estragaram tanto o Predador de 2019? Cara, eu tô filmando. Não, é porque o Mora, às vezes, gente, é porque a gente tenta filtrar aqui, entendeu? Mas o Mora vem com as pautas aqui, tem hora pra mim, não, Mora, pera, segura. Pô, Mora, pesado demais, Mora. Pera aí, não dá, entendeu? A gente já assumiu que são na série B do YouTube, mas a gente tá tentando subir pra série A, entendeu? A gente não quer ficar só na série B, entendeu? Ai, ai, ai. Então, o caminho, a gente tá nas aulas de rebaixamento da série B, a gente tá indo pra série C daqui a uns dias, que hoje a gente tá gravando sobre Terrifieira aí, ó, é isso. Vamos gravar. Charquinado, eu falei, Charquinado, clássico do cinema nacional. Homem Mosca, nossa, Homem Visível com Kevin Bacon. Cara, eu gosto desse filme também, cara, o pior é isso. Tá vendo? Tá vendo? É só apertar que sai. Homem Visível com Kevin Bacon, cara, quanto tempo, esse aí eu vi no Supercine. Dava uma depressão. É isso, é isso. Comenta aí as notícias que a gente comentou, o que que faltou aí de a gente falar, porque se faltou é porque não tem pauta, a gente vai lendo aqui, o que que tá na frente aqui. O que que você achou dos Lanterna Verde aí? O que que você... Você quer o Batman do Petson no universo do James Gunn? Aí, ó, volta aí, vamos lá. Como é que é? Release the Petson Bat aí, ó. Tudo de bom, abraços e bons filmes. Bons filmes. Tchau, tchau, tchau.